Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional do Transporte aponta que 69% dos entrevistados são a favor da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro e consideram que essa foi uma decisão correta. A pesquisa mostra também que quase 80% dos entrevistados acompanham ou ouviram falar da intervenção federal para combater a violência no Rio de Janeiro e que 62,8% são a favor da criação do Ministério da Segurança Pública. A pesquisa foi realizada de 28 de fevereiro a 3 de março de 2018 com 2.002 pessoas em 137 municípios de 25 unidades da federação. E hoje, o secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo Júnior, esteve aqui na TVNBR e participou ao vivo do programa Por Dentro do Governo. Ele falou sobre o Observa Rio, criado para garantir os direitos humanos da população durante a intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Segundo o secretário, o observatório vai ter um trabalho permanente nas comunidades e todas as denúncias serão investigadas. A preocupação para que a população veja que qualquer tipo de violação que por acaso houver ela tem um canal direto para as suas denúncias e um acompanhamento direto dos órgãos responsáveis por seus direitos. Eu vejo como um grande passo a criação do Observatório dos Direitos Humanos durante a intervenção no Rio de Janeiro. Nós teremos vários organismos e órgãos responsáveis, como o Ministério Público, Defensoria Pública. São órgãos que estarão lidando diuturnamente no acompanhamento e deliberação para que aquela pessoa, caso seja vítima de violação dos seus direitos, ela seja atendida. Nós teremos canais, como por exemplo, nós temos o Disque 100, em que a pessoa liga e faz a sua denúncia. Essas denúncias automaticamente serão direcionadas ao observatório para que o observatório, então, possa tomar as medidas necessárias. A Receita Federal libera na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas, a consulta de mais um lote residual de restituições do Imposto de Renda. Desta vez, foram incluídas declarações de 2008 a 2017, que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no dia 15 de março. A consulta poderá ser feita por meio do site da Receita Federal ou pelo Receitafone, no número 146. E ainda falando em Imposto de Renda, mais de 947 mil declarações foram entregues, segundo o último balanço da Receita Federal. A expectativa é que 28,8 milhões de contribuintes entreguem a declaração este ano. O prazo para que as pessoas físicas prestem contas ao Leão termina em 30 de abril. No site da Receita Federal, você encontra todas as informações e os programas necessários para fazer a prestação de contas. Também é possível declarar pelo celular e outros dispositivos móveis com o aplicativo Meu Imposto de Renda. E estamos em contagem regressiva para o oitavo Fórum Mundial da Água. O encontro começa no próximo dia 18. Nesta edição, o debate deve ser concentrado na oferta e na preservação dos recursos hídricos. Diversos eventos paralelos ao fórum vão ser realizados. Alguns até já começaram. É o caso de uma amostra de filmes que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de Brasília. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Preservar um dos maiores bens do planeta, a água. É isto que uma amostra cinematográfica em exibição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, apresenta ao público. Até 18 de março, os espectadores poderão entrar em contato com diferentes percepções e discussões sobre o tema. São 27 documentários e 5 ficções, entre longas, médias e curtas metragens. O tema da água é um tema emergente, é um tema que sensibiliza. Ele é falado e muito retratado no cinema. Isso é muito bacana de ver. Então, são mais de 30 filmes. O recorte que eu escolhi foi, o que o público vai ver na primeira semana da amostra, são filmes que mostram mais a relação do homem com a água. Então, aí, vem pelo meio cultural, espiritual e da própria sobrevivência. A amostra Planeta Água é uma das atividades paralelas do oitavo Fórum Mundial da Água, que ocorre neste mês, aqui em Brasília, entre os dias 18 e 23 de março. A expectativa é que pelo menos 45 mil pessoas passem pelas mais de 300 sessões temáticas do Fórum, que vai ter uma cobertura exclusiva da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Também são esperados mais de 10 chefes de Estado e de governo, além de especialistas, acadêmicos e representantes da sociedade civil de 150 países. A amostra continua em cartaz até o dia 18 de março. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.